Você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente vai para uma partida importante. E a bola está em um jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Toca a bola à frente. Gerson. Ayrton. Léo Pereira. Bola esticada. Prendeu Belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Bola lá para dentro da área. Faz a bola esticada. Marlon. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olho arregalado. Perdeu a bola. Ayrton. Léo Pereira. O Wesley. E os dois times, você nota como a marcação, é muito parecida. Quem pega a bola e passa para intermediar a ofensiva, já vê o adversário todo no campo de defesa, com todo mundo no campo de defesa. E aí vai na segurança, não inventa a moda. Aí o Gilberto. Wesley. Marlon. Nenhum preconceito contra a jogada feia. O William. Boa bola. Olhou para a área. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Olha para a área. Pedro. Cruzamento para a área. É duro dizer que errou, né, Caio? Não é uma bola simples. Super simples de carrecer. Mas tem que fazer. Não precisava nem colocar força, nem nível de dificuldade tão alto assim. Você vê como é que é, né, Richarlison? O atacante fala que tem que perder. Se você estivesse em campo, fala assim, ó, Caio, tem que fazer. Ele ia gritar, pô, mas eu tentei. O que você acha que eu quis fazer? E eu ia cobrar ele mesmo, viu? Ayrton. Gabriel. Defesa espetacular do goleiro. Agascaeta. Agascaeta. Cobra curtinho. Agascaeta. Boa bola. Jogou na direita. Abertura é boa. Lá vem bola para dentro da grande área. Gerson. E aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Chegou tirando, tirando, isolando, mandando para longe. O William. Mais uma bola para frente. joga para longe. Joga para longe. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Fez o cruzamento. Fez o cruzamento. Dominou e bateu. Espetáculo de defesa do goleiro. Espetáculo de defesa do goleiro. Jogou! E aí, o velho. Jogou! Não foi feliz. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Salamito e Sadia. Pra qualquer hora e qualquer lugar. Matheus Jussa. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Agascaeta. Agascaeta. Matheus Jussa. Gabriel. Lombo o perigo. Mas chutou pra fora. Agascaeta. Agascaeta. a bola na direita prefere cruzamento a zaga esperta ali para cortar e recebeu em boa circunstância joga bola e foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro afasta o perigo os mais velhos já ouviram o ditado seguro morreu de velho e os mais modernos é tem tem medo né joga para fora essa bola e aí o gerson o cruzamento feito o Matheus Vital Joga a bola no Lincão Matheus Vital Manda para frente Arma a correria Mais uma bola esticada Arremessando a Peral Bruno Henrique Fez uma boa filinha ali Na hora de bater Ele tentou com a direita Tirado o goleiro Não pegou bem Busca no meio Faz o lançamento longo Se manda pelo lado direito Bota na frente E atrapalha Mais do que atrapalha E resolve a parada Cruzamento para a área Wesley E rasga para longe E aí na base do lançamento E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 0 a 0 No placar Sem gols Mas daqui a pouco Tem mais para você curtir Gol Hoje teve Teve alguns jogos Bem interessantes Continue com a gente E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa O segundo tempo Bruno Henrique Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento na área A Vascaeta Faz o passe mais longo E foi bom o passe Cruzamento para a área Mandar a bola para longe Nicão Aí o Matheus Vital Wesley Marlon Wesley É o Pereira Gerson Tenta a jogada pela esquerda Agora fica o arremesso na tela Gerson Ayrton A Vascaeta Foi boa a bola Ele de novo Cruzou Aí vai na segurança Não inventa moda Chega com perigo Bola para a área Cruzamento para a área Afasta Joga para longe E vai ganhar Só o arremesso lateral Seguro Confiante Girou bem Sai para o jogo Faz o lançamento O árbitro deu tiro de meta Matheus Vital Wesley Wesley Faz a abertura Opta por um passe mais longo Não ligação direta Mas um passe mais longo Fez a interceptação Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento A Vascaeta A Vascaeta Usou a habilidade Tocou Boa bola Aí vai na segurança Aí vai na segurança Não inventa moda E vai na base do lançamento E vai na base do lançamento A Vascaeta Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem medo Joga para fora Para essa bola O lançamento feito Fica entre um lançamento Um chutão para frente Matheus Vital E não foi lá Muito ajeitada Nem elegante A tirada Mas o importante É que ele tirou Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dar uma gingadinha ali Mais ligação direta Lá com o campo de ataque Chega com perigo Pedro Foi boa bola Foi boa bola Aí o Gerson Pedro Olha para a área Fez um lançamento ali Para a briga Wesley Rolou para quem vem de trás Esse costume Para dentro Aí o Gilberto Outra bola lançada Bruno Henrique Chega bem de ladrão ali Agora Dá-lhe Contra-ataque Dá-lhe Velocidade Arrumou Prendeu Segurou Deu uma cochilada Perdeu a bola Lançamento foi feito Se ele chegar E dar o tapa Fica perigoso Conseguiu Wesley Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Nossa senhora Conseguiu girar Bater para o gol Foi lindo o chute Futebol Uma Globo Aqui é emoção Ninguém conecta Mais pessoas Que a Vivo Bruno Henrique Lucas Silva Vai para a jogada De fundo Bota a bola Frente Faz o cruzamento Para a área Gabriel Gabriel Fazendo lançamento Do lado direito Cruzamento para a área Tira Tira Joga para longe Boa bola Jogou Na direita Afasta o perigo Vai ter que dar uma estilingada nela Lucas Silva Matheus Matheus Jussa Marlon Busca no meio Faz o lançamento longo Lucas Silva Lucas Silva Bola esticada Bola esticada Bola esticada Não daqueles que saíram E acho que o que está sendo determinante Nas escolhas dos treinadores Bola perigosa E olha foi para fora Por pouco Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição Gingô Olhou para a área Gingô bem Foi para o fundo Everton Ribeiro Recebeu em boa circunstância E agora o árbitro apita O fim do jogo Torcedor meio perplexo Com o que viu hoje Do time criar oportunidades E a bola não entrou Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo Também você vai ter Futebol na Globo Aqui é emoção